Você sabia que no plano espiritual tem muito serviço? Você sabia que no mundo espiritual tem transporte coletivo? Você sabia que no plano espiritual as pessoas descansam, dormem e até sonham? Você sabia que no mundo espiritual as crianças também frequentam a escola? Se você quer conhecer esses e outros detalhes sobre a vida no mundo espiritual, vem estudar com a gente. Todas as terças-feiras, às 20h30, no canal ProzebemTV do YouTube, nós estudamos ao vivo a coleção de André Luiz psicografada por Chico Xavier. O próximo livro é Nos Domínios da Mediunidade. Vamos juntos ampliar os nossos conhecimentos? Transcrição e Legendas Pedro Negri